Eu tenho a mão, eu tenho a mão, olha pra fora, deixa aqui fora, vai pra fora, vai pra fora, o dinheiro tá tudo pra dar pra dizer pra verdade, é eu que escondi, ninguém tá meu lá, que é pra você? Que bom, 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 que bom. Eu vou botar roupa lá! Eu quero me mexer, eu sou uma puta! Deixa, deixa ela botar roupa lá, vai! Putzabo, putzabo! Ele já transou comigo, eu com ele, ele me afetou aí! Quem acha que depois que eu canto, ninguém mais pode me olhar! Tá certo! Tá certo! Tá certo! Tá certo! Tá certo!